Passa a serezinha no ouvido para escutar agora, que 100% do dinheiro foi desviado no Brasil todo. Dinheiro da Covid, 100%, 40% foi desviado no Estado de Ceará. Não, capitulo, sorriu esse calmo. Relatório da Sejúma diz que dos 164 milhões destinados ao combate à Covid, que foram desviados, que geraram prejuízos, 66 milhões, mais de 66, vou mostrar o valor exato, foi desviado no Estado de Ceará. O escândalo é tão grande, é tão grande, que o segundo Estado que mais roubou, roubou um terço. 66 milhões no Ceará, 21 milhões no Piauí. Olha o tamanho do absurdo, pessoal. O Estado que teve mais dinheiro federal, não estou falando de dinheiro da Prefeitura, dinheiro do governo do Estado, não. O Estado que teve mais dinheiro federal desviado foi o Estado do Ceará, com 40% da corrupção no Brasil. 40% do Brasil foi desviado só no Ceará. É ou não é a terra da corrupção? É ou não é o berço dos bandidos o Estado do Ceará? De 164 milhões desviados, 66 foi o Estado do Ceará. Capitão, o senhor não mostrou ainda esse relatório. Mostra, porque eu não estou acreditando. Bora aqui. Olá, Polício. Forme, Operações Especiais, Relatório da CGU. Está aqui, grafozinho. Mas eu vou direto lá para a tabela, que mostra os desvios. Olha a nossa tabelinha. Deixa eu ver se fica melhor aqui. Deixa eu ver se pega todos os Estados. Pega. Vejam só. Vou mostrar todas as unidades da Federação, depois eu vou detalhar o Estado do Ceará. Procurem o Ceará. Se você achar o Ceará, você vai achar 66 milhões. Mais de 66 milhões de prejuízo. Segundo é o Piauí, com 21 milhões de prejuízo. Nesse número 80. Vamos lá. Obrigado.